A Beter Complexh Múltiplas 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 Vou gravar o vídeo que eu prometi pra vocês hoje durante a aula de como tocar o solo da música Decodes contra o Mosquito que a gente vai gravar amanhã. Então pra que vocês consigam tocar esse solo em casa, eu estou fazendo esse vídeo bem rapidinho e prestem atenção principalmente na minha mão esquerda. Porque a direita, como vocês sabem, a gente ainda está usando palhetas, né? Eu esqueço nunca de pegar palhetas sempre com dois dedos apenas. Fica mais fácil pra fazer palhetada alternada. Minha mão direita, palhetada alternada. É fácil de tocar dessa forma. Dessa forma usando palhetada alternada que a gente vai fazer o lick. O ideal pra tu conseguir tocar legal esse solo da música Decodes contra o Mosquito é tu tentar não movimentar a mão esquerda de lugar. Então eu vou tocar primeiro bem na velocidade normal depois eu toco mais lentamente pra vocês pegarem com calma. E assim ó, dessa forma. Começando aqui na casa 10. Aí vocês vão ver a tablatura que a gente tirou a foto lá na aula de hoje. Então ó, começa na casa 10. 12, 12 embaixo. Mais 3 palhetadas. 10 de novo na segunda corda. 12, 3, 12. 12, 3, 10 na primeira agora. E aí a gente faz nesse formato aqui ó, com o dedo 3, depois com o dedo 2 na terceira corda. Terminou a primeira semifrase. A segunda. Termina aqui na casa 12. Viram que eu não movimentei a mão? De novo. Termina a primeira semifrase. Resolveu a frase. Eu sempre uso nas notas longas uma leve vibrada na corda. A gente chama na música de vibrato. Então ó, aqui tem uma vibradinha. Aqui tem outra. Mais uma. Vibrada na terceira. Então acompanhem bem a tablatura e não esqueçam desse formato. Não movimentar a mão esquerda. Não tirar a mão esquerda dessa posição na casa 10 aqui. Escreve tudo. Inclusive o antes achou melhor de fazer usando pestana. Ele fez assim ó. Ele pode ser assim. Só que tu perde o vibrato daí né. Então. Tentem não movimentar a mão que fica mais fácil de fazer. Usando aqui ó na casa 13 o mindinho. O dedo quadro da mão esquerda. Ok pessoal. Então é isso por hoje. Vou passar esse vídeo daqui um pouquinho pra vocês. Um abração a todo mundo. Uma ótima noite. Tchau. 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 Tchau.